Olá, bom dia a todos os alunos da sexta série do Ensino Fundamental. Sejam bem-vindos à nossa programação especial aqui no Centro de Mídias. A nossa aula de hoje está sendo transmitida pelo Centro de Mídias e também pela TV Educação. E nós vamos falar hoje sobre outras maneiras de olhar e escutar. Aqui comigo tem a professora Rosimeire da escola João Luiz de Godói Moreira, de Guarulhos Norte. A professora vai falar um pouquinho com a gente sobre leitura. Vocês podem assistir também pelo Facebook e pelo YouTube. Bem-vinda, professora. Bom dia. Bom dia a todos, né? Eu sou a professora Rosimeire, sou da sala de leitura. Trabalhar leitura hoje com vocês. Nós vamos estar interagindo através do chat, tá? E nós já vamos começar falando um pouquinho sobre leitura. Bom, vocês vão ver agora algumas questões. Eu gostaria que vocês respondessem para nós aqui, tá? Primeira delas, será que você é um bom leitor? Quantos livros você conseguiu ler durante esse período que você está em casa? Qual que é o gênero literário que você gosta de ler? Que tipo de livro? Romance, aventura, ficção? O que que você gosta de ler? Pode ser a TGB. Escrevam para nós aqui, por favor. A gente aguarda vocês no chat. Pode conversar com a gente. Deixa as perguntas na tela. A gente aguarda vocês no chat. A gente aguarda vocês no chat. Amém. Bom, bastante gente aqui respondeu que sim, é um bom leitor, e pela minha estatística, Gibi ganhou esmagadoramente, depois vem Aventuras e Romance. Nossa, que bom, que bom, eu espero que vocês permaneçam com esse hábito de leitura, né, eu sei que muitos, muitas vezes ficam resistentes para fazer uma leitura de um livro e começam pelos Gibis, não tem problema, só tomem cuidado com algumas palavrinhas que às vezes estão escritas de uma forma errada, né, porque faz parte do personagem, mas assim, é importante vocês estarem lendo sim, né, então, independente do gênero. Mas quando vocês pensam no gênero, tomem muito cuidado quando vocês forem escolher um livro, porque ele tem que estar adequado à sua idade, tá, então, sim, gosto de aventuras, gosto de romance, mas de acordo com a minha idade, tá bom? Agora nós vamos na sequência e eu gostaria que vocês me respondessem se vocês frequentam a sala de leitura da sua escola, né, como o sexto ano está chegando agora numa nova escola, talvez ainda não tenha tido tempo de conhecer a sua sala de leitura, que às vezes também é conhecida como a biblioteca, o espaço de empréstimos de livros dentro da escola, né, como que é esse espaço para vocês? Vocês frequentam ou vocês frequentavam na escola anterior? Como que é essa experiência para vocês? Então, eu gostaria que vocês nos falassem aqui através do chat, ok? Música 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 Vamos lá, bastante gente frequentando a sala de leitura, que bom, né? Bom, vocês se tornem sempre bons leitores que continuem, né, buscando a sala de leitura, porque ela é importante, né, cada vez mais dentro do contexto de aprendizagem de vocês. Bom, então nós vamos continuar, eu gostaria de saber, já que vocês frequentam a sala de leitura, já sei que alguns aí gostam de gibis, outros gostam de livros de aventura, nós vamos agora tentar entender um pouquinho, né, quais são os benefícios da leitura. Então, quando nós pensamos em leitura, eu tenho que lembrar que ela vai me ajudar a vida inteira, a vida inteira eu vou ler e vou escrever. A leitura é a nossa base, da escrita, do conhecimento, da aprendizagem. Através de um livro, eu aprendo a conhecer um novo vocabulário, eu aprendo a viajar para lugares que eu nem imagino, eu nem sonho, porque o livro me transporta para esses lugares. Então, a leitura, ela é importante. Eu sei que alguns vão falar, mas que preguiça, eu tenho que ler, não, mas é muito cansativo. Não pensa assim, não pensa, porque ler é prazeroso. E agora nós estamos passando por um período de isolamento social e dentro desse período nós podemos ler um pouquinho, sim. É uma forma de distração, de aprendizagem, né, e como eu falei, de conhecimento de inúmeros lugares que até então você nem tinha imaginado de conhecer. E o livro nos transporta para esses lugares. Então, procurem ler um pouco mais. Aproveitem esse período. Os professores vão indicar vários livros para vocês. Aproveitem esse momento para ler, para interagir com esses professores, né. E quem sabe até lendo para os pais de vocês também. Às vezes eles estão fazendo alguma atividade, vocês podem ler para eles e com eles também, né. Seguindo aqui, nós vamos tentar entender um pouquinho como que é o processo de escolha de livro de vocês. Então, quando vocês vão ler um livro, quando vocês escolhem um livro, vocês chegam lá na sala de leitura ou, né, como eu falei, em alguns lugares ainda se fala biblioteca, mas é o espaço da sala de leitura. E lá você vai escolher o seu livro de empréstimo. Como que é esse processo, né, como que você faz? Você olha o livro, você analisa ele pela capa, pelo título, pelo autor ou pela história. Como que você faz para conhecer um pouquinho, né, o livro que você quer levar? Qual que é a sua primeira opção? Aí, respondam para nós aqui no chat, por favor. E aí Amém. 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 Vamos lá. A maioria escolhe o livro observando a capa, outros a sinopse e outros as ilustrações. Nossa, que interessante. Os meus alunos, muitas vezes, também vão pelo autor. Então, eles já chegam e já me perguntam, né? Tem esse autor? Eu gostaria de ler um livro desse autor. Então, é interessante isso. Bom que vocês são bem críticos para escolher os livros de vocês, né? Já tem aí todo o formato, né? Bom, hoje nós vamos falar... Eu trouxe um livro para vocês, tá? Que eu vou apresentar agora. O título do nosso livro é Ver com os ouvidos e escutar com o coração. Aqui está o nosso livro. Ver com os ouvidos e escutar com o coração, do autor Alexandre Camilo. Quando vocês falaram da capa do livro... Então, aqui eu vou mostrar para vocês a minha capa, né? Vocês podem observar que a nossa capa, né? Ela é bem diferente. Aqui o nosso personagem, ele traz o que nos ouvidos? Os olhos. Aqui onde ele tem o coração, ele está trazendo algo que representa os ouvidos. Também ele tem olhos todo ao redor. A nossa capa também tem uma imagem que lembra muito a literatura de Cordel. Só que esse livro não é um Cordel. Daqui a pouco eu conto o que ele é. Mas ele não é um Cordel. Então, o nosso ilustrador, né? O J. Borges, está aqui. E antes de falar um pouquinho mais sobre o conteúdo do livro, eu gostaria de explorar um pouquinho esse título com vocês. Será que é possível ver com os ouvidos e escutar com o coração? Como isso seria possível? Eu gostaria que vocês refletissem sobre esse título, né? Então, novamente, será que é possível ver com os ouvidos e escutar com o coração? E como isso é possível? Respondam para mim aqui no chat, por favor. Sim e depende. Sim e depende. Amém. 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 Vamos lá, a maioria acredita que sim. Alguns ficaram em dúvida se é possível ver com os ouvidos e escutar com o coração, mas a maioria acredita que sim, é possível. Bom, então eu vou estar respondendo isso daqui a pouco para vocês, tudo bem? Dando sequência à nossa atividade de hoje, eu gostaria de apresentar para vocês um pouquinho da biografia do nosso autor, o Alexandre Camilo. Ele nasceu em Santos, em 1968, formado em artes cênicas, pós-graduado em teatro brasileiro, dramaturgo, ator, escritor, contador de histórias, diretor teatral e consultor de empresas. É autor de diversos espetáculos adultos, infantis e performances temáticas e com fundador da companhia de teatro. Era uma vez há 24 anos em atividade. É um membro da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais e desde 2011 é presidente da Associação Eduardo Furchini, que é uma associação de Santos que ajuda muitos jovens na região. E o nosso ilustrador, o que fez o desenho da capa, é o J. Borges. Nasceu em Bezerros, Pernambuco, em 1935. É um dos mestres da literatura de Cordel. Um dos artistas folclóricos mais celebrados da América Latina. E o xilogravurista brasileiro mais conhecido do mundo. Agora eu gostaria de apresentar uma imagem dos dois para que vocês pudessem vê-los. Então aqui está o J. Borges, à esquerda, e à direita o Alexandre Camilo, que é o autor do livro que eu vou estar apresentando para vocês. Ok? Aqui no início do nosso livro, o Alexandre diz assim, eu vou colocar somente uma frase dele. Quem conta uma história, acende uma luz no mundo, de Alexandre Camilo. Então agora eu vou estar contando a história do livro, ver com os ouvidos e escutar com o coração. Essa é uma história que aconteceu em uma cidade de Pernambuco chamada Bezerros. Era uma época muito diferente, porque a cidade ainda não tinha esse nome. E como toda história, eu vou começar com Era Uma Vez. Era uma vez, no sertão nordestino, um rapaz chamado Ezequiel. Ele era um rapaz pobre, vivia da terra, e quando ele completou 17 anos, ele conheceu uma moça chamada Noêmia. Os dois se apaixonaram, acabaram namorando e resolveram fugir para casar. Depois de 10 meses, Noêmia deu à luz a um menino. Perdão, ela deu à luz a uma menina. Essa menina, ela tinha os olhos verdes, mas tão bonitos, tão bonitos, que chamavam muito a atenção de todo mundo. E o Ezequiel resolveu colocar o nome da menina de Luzia, que era a santa protetora dos olhos. Como era da tradição nordestina, eles acabavam sendo muito devotos de algumas santas. E a mãe dele era devota de Santa Luzia, e a menina acabou sendo chamada de Luzia. Só que teve duas coisas que aconteceram nesse momento, que acabou chamando a atenção de todo mundo. Quando Luzia nasceu, ela não chorou. Ela era uma criança que não chorava. Em momento nenhum, Luzia chorava. E também, no dia do seu nascimento, nunca mais choveu. Foram três anos de seca total. Não chovia mais na região, nem garoa, nada. E a criança também não chorava. Nesses três anos, o Ezequiel, ele sofreu muito para poder sustentar a sua família. Eram três bocas. E o que aconteceu? Luzia engravidou, perdão, Noêmia engravidou novamente. Quando Noêmia engravidou, ela deu à luz a um menino. E ela decidiu chamá-lo de Dalma, em homenagem ao seu pai. Dalma era uma criança muito alegre. Só que os pais perceberam que ele não enxergava. Então, a seca estava aumentando, Ezequiel começou a ficar desesperado, porque ele não tinha mais como alimentar os seus filhos. E ele começou a entrar em pânico mesmo. E o que aconteceu? Ele decidiu ir embora para outra cidade. Quem sabe nessa cidade ele conseguia um emprego para poder manter a sua família. E as crianças foram crescendo. Se passaram dois anos, eles perceberam que o Dalma gostava muito de fazer patuques em alguns lugares. E de lá ele tirava sons, ele começava a cantar. Então, era uma criança muito inteligente, gostava muito de brincar. Pegava tudo, ele criava para brincar. E gostava muito de música também. E era muito alegre, como seu pai um dia foi. E o Ezequiel não tinha mais como manter os seus filhos. Então, ele simplesmente foi para outra cidade, deixando todos lá. Noêmia não concordou, mas ele acabou indo. Quando Noêmia ficou sozinha com os filhos, ela tentou achar um jeito de sustentá-los, né? Trabalhava nas casas das pessoas, tentando ajudar um pouquinho para poder manter os filhos. E o tempo foi passando, até que Luzia completou 14 anos e o Dalma completou 11 anos. Nesse período, infelizmente, Noêmia acabou falecendo, enquanto dormia. E os dois ficaram sozinhos no mundo. Eles ficaram sozinhos, os vizinhos ficaram com muita pena dos dois. E resolveram dar uma sanfona de presente para o Dalma, né? Porque o Dalma gostava muito de música. Então, ele pegava a sua sanfona, ia até a porta da igreja e ficava tocando a sanfona lá. Ele tocava, cantava. E ele era uma criança muito sábia. Então, as pessoas paravam para pedir conselhos para ele também. Ele assim fazia. E os dois foram se mantendo durante algum tempo. Até que a Luzia, ela cresceu, era uma menina muito bonita, chamava muito a atenção, mas ela só tinha olhos para o irmão. Porque ela era os olhos do irmão. Ela era os olhos de Dalma. E com o tempo, chegou na cidade um rapaz que morava em um outro sítio. Ele tinha as suas terras, morava sozinho. E nesse tempo, ele conheceu Luzia. Os dois se olharam e que, por coincidência, esse rapaz, que o nome dele era Antônio, mas todo mundo chamava ele de Tonho. Ele também tinha os olhos verdes. Então, os olhares deles se cruzaram e eles acabaram se apaixonando. Começaram a namorar. Foram namorando até que Tonho decidiu que queria se casar com Luzia. Ele pediu a mão de Luzia em casamento. Luzia nem pensou duas vezes. Ela disse sim. Eu me caso com você, mas com uma condição. Que meu irmão vá morar conosco. Nossa, que Tonho ficou muito bravo. Tonho não gostou nadinha. Ele simplesmente virou para Luzia e falou assim. Mas para que serve um cego no meu sítio? Que utilidade que ele tem? Agora nós vamos fazer uma pausa bem rápida. Eu pergunto para vocês. Será que Dalman poderia ajudar alguma coisa no sítio? Será que Dalman, de repente, teria alguma utilidade para ele dentro do sítio? Respondam para mim no chat. Respondam para mim no sítio? Estof режим de Amém. Amém. Tem bastante gente participando aqui, então a maioria achou que sim, que ele pode ajudar sim no sítio, ele pode tocar sanfona, então ele vai alegrar os funcionários, ele pode continuar cantando e levando dinheiro e ele pode ajudar em algumas tarefas do sítio também. Nossa, que bom. Então vamos continuar a nossa história. Bom, é lógico que Toyo não gostou nadinha, né, de ouvir aquilo da Luzia. Ele ficou muito injuriado, muito aperreado, mas ele virou para a Luzia, como ele estava apaixonado, né, ele virou para a Luzia e falou, né, que de repente poderia fazer algo sim no sítio. Como Luzia estava chateada com ele, com o Toyo, ela virou para o Toyo e falou assim, nunca mais fale isso do meu irmão. Se ele não for, eu não vou. E Toyo concordou em levá-los, né, para o sítio. E assim eles foram. O Dalma, ele fazia de tudo, de tudo, para poder ajudar o Toyo, para conquistar o Toyo, mas esse sempre tratava ele mal, não queria ele perto, não queria nem papo com o Dalma, né. Deixava ele morando lá, mas ele não ajudava em nada. Toda semana o Toyo saía para caçar e toda semana o Dalma pedia para ir junto. Ele não estava cantando, ele queria ir caçar. Olha só que interessante. E ele simplesmente pedia, foram umas oito vezes que ele tentou ir para a caça junto com o Toyo. E Toyo sempre falava que não. E uma coisa, ele sempre perguntava para o Toyo assim, para que serve um cego numa caçada? É lógico, né, que o Toyo sabia das dificuldades, mas ele queria ir. E um dia, o Toyo chegou da caçada, mas ele chegou tão contente, tão feliz, porque ele pegou tantas presas, ele chegou super contente em casa. O Dalma, como não desistia de pedir para ir junto, ele simplesmente virou para o Toyo e pediu para ir na próxima caçada. O Toyo concordou, porque ele estava tão contente que ele nem percebeu. Ele simplesmente concordou que o Dalma pudesse ir na caçada com ele. Toyo esperou a semana passar e quando o dia chegou, ele se sentou, né, na beira da cama, acordou certo, se sentou na beira da cama, levantou, se trocou, foi lá, fez o cafezinho, arrumou a mesa de café, sentou na mesa, na cadeira e ficou lá esperando o cunhado acordar. Quando o cunhado acordou, olhou tudo aquilo, o Dalma virou para ele e falou assim, hoje é o dia que eu vou com você, você me prometeu. É lógico que o Toyo já tinha esquecido da promessa. E simplesmente, né, ele não poderia voltar a palavra dele atrás. Então, ele acabou concordando em levar o Dalma na caçada. Mas ele colocou para o Dalma o seguinte, você vai segurando a minha mão, você não solte ela por nada e vai fazendo tudo o que eu vou pedindo para você fazer. E assim eles foram. O Toyo foi seguindo o caminho e foi falando tudo o que tinha pelo caminho. E o Dalma foi com ele, né, foi ouvindo tudo e tal. Quando foi de repente, o Dalma parou, apertou a mão de Toyo e pediu para ele parar. Porque ali tinha uma cobra. O Toyo, ele era um homem muito bravo, muito, né, aquele homem que conseguia fazer tudo sozinho. Só que tinha um problema. Ele tinha pavor de cobra. Cobra era um problema para ele. Então, ele parou imediatamente. Na hora que ele parou, ele, né, falou assim, não brinca com coisa séria. Como assim cobra? Aí o Dalma virou para ele e falou assim, eu posso ouvir daqui. Ela está aos cinco ou seis passos à sua direita. Ela estava rastejando, mas agora ela parou. Aí o Toyo virou para ele e falou assim, mas como que você sabe? É que eu vejo com os meus olhos, são os meus ouvidos. Então, eu estou ouvindo. Ela está lá. Aí o Toyo foi lá, né, de mansinho. Quando ele chegou perto de onde o Dalma falou mais ou menos, ele deu de cara com a cobra. A cobra estava lá. Ele deu dois passos para trás, né, pegou o Toyo. Falou assim, nossa, mas como você sabia? Ele falou assim, os meus olhos são os meus ouvidos. E assim eles seguiram o caminho deles. O Toyo ficou cismado, né, com a situação. Mas eles seguiram o caminho em direção à clareira. E assim eles foram. No meio do caminho, novamente o Dalma parou. E na hora que ele parou, ele puxou o braço do Toyo e falou bem baixinho. Cuidado, tem uma onça logo ali na frente. Ela está dormindo. Toyo já estava cismado com a cobra, mas ele foi lá dar uma olhadinha, ver se tinha alguma coisa. Pegou o seu facão e foi. Ele deu de cara com a onça. Novamente, o cunhado acabou ajudando ele e ele ficou impressionado com a atitude. E com como o cunhado conseguiu ajudá-lo. E os dois mudaram o caminho, chegaram até a clareira. Quando eles chegaram, o Toyo montou duas armadilhas. Uma para ele e uma para o Dalma. Ele ainda ensinou o Dalma a montar a armadilha também. Mostrou tudo como que poderia ser feito ali dentro do lugar. E assim, depois de dois dias, eles teriam que voltar para ver se tinha alguma presa lá ou não. Quando deu dois dias, novamente, o Dalma acordou cedo, se trocou, arrumou o café, arrumou a mesa de café, sentou ali e ficou esperando o cunhado. Quando o cunhado chegou, o cunhado acordou, olhou e falou assim, Bom, hoje sou eu que vou guiar o caminho. Toyo achou muito estranho. Aí eu pergunto para vocês, será que o Dalma conseguiria, ele só foi uma vez naquele lugar, será que ele conseguiria voltar até onde estavam as armadilhas lá? Será que ele iria conseguir? Respondam aqui no chat. 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 Bom, a maioria disse que sim, porque ele é muito esperto e também porque ele conseguiria lembrar os ruídos que ele ouviu pelo caminho. Perfeito. Ele sim, ele conseguiu chegar até a clareira, onde estavam as armadilhas. E quando eles chegaram lá, o Tonho já tinha visto de longe que já tinha sim algumas presas, né? O Tonho se aproximou da armadilha que era dele e ele viu que dentro da armadilha dele tinha um pássaro pequeno e cinza. Mas quando ele olhou na armadilha de Dalman, tinha um pássaro colorido e muito bonito, mas muito bonito. Ele ficou cheio de inveja. Então, o que ele fez? Dalman pegou da gaiola dele lá, da armadilha dele, o pássaro cinza pequeno, deu uma risadinha de canto e entregou o pássaro cinza para o Dalman. Na hora que ele entregou, né? Ele depois, Dalman pegou, sentiu o passarinho, conheceu um pouquinho o passarinho. E Tonho foi novamente até a armadilha de Dalman e pegou o pássaro colorido para ele. E ainda disse assim, que pena que você não pode enxergar, né? Porque o pássaro que eu peguei, ele é muito bonito. Ele tem um bico dourado, ele tem as penas com verde meio azulado, a parte do rabo é um vermelho muito bonito, tem um peito branco. É um pássaro muito bonito. Pegou o pássaro e levou o pássaro até a gaiola. E assim os dois voltaram para casa. Quando eles estavam voltando para casa, né? Ele tentou puxar um pouquinho de assunto com o Dalman e acabou perguntando. Dalman, você que é tão inteligente, diga-me, por que no mundo existe tanta gente brigando e fazendo guerra? Aí o Dalman pegou e na hora respondeu, é porque no mundo existem muitas pessoas como você, que querem sempre tirar proveito em cima das dificuldades do outro. Dalman ficou paralisado. Ele não sabia o que fazer, né? Ele ficou com tanta vergonha da atitude dele, que ele foi até a gaiola dele, onde estava o belo pássaro, colocou na mão de Dalman, o belo pássaro. Dalman passou a mão no pássaro, levantou e soltou o pássaro. O Tonho ficou com o pássaro cinza com ele e foram caminhando, né? No meio do caminho, ele perguntou novamente para o Dalman, né? Dalman, já que tu sabe tanto, né? Diga-me, por que tu vê tanta bondade assim no mundo? Aí o Dalman respondeu, é porque no mundo existem muitas pessoas como você, Tonho, que aprendem com os erros, né? Sabem pedir desculpas, sabem pedir desculpas e seguir adiante. O Tonho, nesse momento, ele sentiu que dentro do coração dele estava florescendo, né? Tinha uma flor nascendo ali, porque ele se sentiu tão bem com o que o Dalman falou, né? E ele foi para a casa dele. Ao entrar em casa, ele virou para a sua esposa e falou assim, Luzia, minha mulher, seu irmão é um homem bom. Ele é uma pessoa, ele é uma pessoa que consegue ser feliz, né? Ele enxerga com os ouvidos e escuta com o coração. A partir de hoje, Luzia, ele também é meu irmão. Dizem que Luzia sentiu tanta sinceridade na fala, no olhar do seu marido, que naquele momento ela chorou. E ela chorou tanto que na região que ficou seca por muito tempo, choveu tanto, mas choveu tanto. E dizem que até hoje, onde eles moravam, ainda chove. Então, essa história, né? Um resuminho para vocês da nossa história. Podem passar a tela, por favor? Pode passar? Segundo Alexandre Camilo, ele fala assim, A história emociona os leitores com a jornada de Dalma, um menino alegre e inteligente, que apesar das dificuldades para ver o mundo, não desiste dos seus sonhos e mostra às crianças de todas as idades que o reconhecimento do outro e a fraternidade são caminhos para um viver e conviver melhor. E a opção para buscarmos esses caminhos, não será o que traz felicidade a caminhada? Então, essas são as palavras de fechamento do livro de Alexandre, né? Eu espero que vocês tenham gostado do livro. Espero que vocês, né, procurem. Quem sabe na escola de vocês, vocês podem ver um pouquinho este livro. Eu vou deixar algumas sugestões de leitura do Alexandre. Então, nós temos aqui invenção da palavra, o sapo que blogava, da cor do amor. Gostaria de deixar também os contatos do Alexandre Camilo. Está aí a página dele na internet, no Instagram, no YouTube. Vocês podem encontrar vários vídeos dele agora, que ele tem contado várias histórias dentro do YouTube que vocês vão gostar também. Então, agradeço muito a presença de todos aqui. Pelo visto, todo mundo gostou bastante aqui da história. Eles estão achando a história bem bonita. Acho que bastante gente vai pegar para ler o livro inteiro. E vai também conhecer as outras obras do Alexandre Camilo. Tem aqui um monte de gostei, legal, que história bonita, que lindo, muito boa, muito legal. É isso que a gente quer, né? Que todo mundo goste da leitura. Sim, sim. E uma coisa importante que eu lembrei é que aqui, como nós temos uma imagem do livro que fala da... lembra a literatura de cordel, esse livro é uma contação de história, da tradição de contos orais. Então, ela é contada de geração a geração. Ela é da região do Nordeste, por isso que a questão da capa também ser lembrada através da literatura de cordel. Então, fiquei devendo essa para responder para vocês também. Que legal, a literatura de cordel é tão presente no nosso Nordeste. E aqui em São Paulo a gente também tem bastante representantes que escrevem nesse formato, nesse gênero que é tradicional no Nordeste. Muitos alunos devem conhecer a literatura de cordel, tem na escola, conhece porque a família veio de regiões do Nordeste e traz essa tradição para a gente também. Eles podem até aproveitar esse período agora para poder produzir também os seus textos e fazer os seus desenhos representando a literatura de cordel. E dá para ilustrar também, sabia? A gente sabe como que a gente pode fazer a ilustração com aquelas bandejinhas de isopor. A gente faz... Fazer, montar o carimbinho como se fosse de cordel. Montar o carimbinho, fica bem legal para ilustrar o seu texto, para entender aí, mostrar para a gente se você gostou ou não da nossa história. Então, eu queria deixar uma proposta aqui, professora. Pode ser? Pode. Quem gostou da história, entra lá no Face, coloca a hashtag, a história, o último livro que eu li e conta para a gente qual foi o último livro que leu ou coloca a hashtag, sala de leitura e faz uma ilustração do livro que a professora acabou de ler para a gente. Pode ser? Sim, podemos deixar sim. E obrigada a todos. Eu quero agradecer bastante a professora, que gentilmente veio até aqui conversar com a gente, a supervisão da diretoria Guarulhos Norte, a toda a equipe do centro de mídias, a equipe da escola de formação, para que a gente possa chegar todo dia aí na casa de vocês, para a gente continuar estudando ao longo desse período de isolamento. Então, a gente conta com a participação de vocês todos os dias, aqui no chat, lá no Facebook, colocando a hashtag, para a gente se encontrar e encontrar o que vocês estão fazendo. Até amanhã. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.